Após o alerta emitido pelo líder da RINAMU, o Sufomamad, de que Moçambique poderia voltar à guerra a partir deste mês de outubro, caso o Afralimo continue a provocar RINAMU e volte a governar os municípios do país por via de fraude nas eleições autárquicas de 11 de outubro. Eis que o mesmo reitera que o partido não voltará a pegar em armas para resolver qualquer conflito. A garantia foi dada em Maputo após o encontro mantido esta quarta-feira com o presidente do MDM, Lutero Simango. Na ocasião, o líder da oposição afirmou que a RINAMU vai contestar os resultados eleitorais através de manifestações nas cidades. Por sua vez, o presidente do MDM, Lutero Simango, demonstrou a abertura para uma união política com a RINAMU, reiterando a sua disposição para colaborar em prol de um Moçambique mais estável e democrático. De lembrar que, segundo resultados distritais e provinciais intermédios, divulgados pelos órgãos eleitorais dos últimos dias, sobre 50 autarquias, Afralimo venceu em 49 e o MDM na beira. Pelo menos cinco tribunais distritais já reconheceram irregularidades das eleições e ordenaram a repetição de vários atos eleitorais. Em alguns casos, com os órgãos eleitorais e o partido no poder a submeterem recursos junto do Conselho Constitucional, em contestação às sentenças, acórdãos e despachos dos tribunais distritais. O Conselho Constitucional, a quem cabe exclusivamente a validação de eleições a Moçambique, começou na terça-feira a decidir sobre o processo, tendo já anulado a decisão de invalidar o escrutínio em choque, que tinha sido tomada por um tribunal distrital. O Conselho Constitucional, a que tinha sido tomada por um tribunal distrital.